Meu Deus, crianças! Vocês estão vendo o que os Power Rangers estão fazendo com o Relâmpago McQueen? Meu Deus, maninha! Olha só! Passa pela água! Passa... Passa, passa, passa aqui, ó! Papai, eles estão tirando as peças do McQueen! Eles estão tirando as peças e sabotando o Relâmpago McQueen pra corrida! E amanhã é dia de Copa Pistão! Ele não pode perder! Verdade! Qual que é a sua ideia de que você é o Homem-Aranha e soluciona tudo? Já que eu sou o Homem-Aranha, a minha única ideia aplausível é atacar esses bandidos! Vai, crianças! Toma essa, Power Rangers! Pega o carro! Pega o carro! Não! 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 McQueen! Não! Não! Ah! 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 Toma! Ranger Verde, eu te odeio! Filho, e agora? Toma, seus Rangers! Eles são invencíveis! Eles são invencíveis! Eu acho que agora nós temos que perguntar pra eles qual que era o plano deles, né? Peraí! Peraí! Maninha, mas então se joga no bolinho, maninha! Joga nele pra fazer que nem pokébola! Vai! Mamãe, peraí! A gente vai consertar o McQueen, papai! Olha, maninha, vai jogar uma bolinha! Joga maninha no McQueen! Não! McQueen! Não do McQueen! McQueen! Puxa! A maninha pegou uma bolinha! Boa, maninha! Ah, não, pra rir! Peraí, peraí, maninha! Joga pokébola agora pro McQueen aparecer saudável! Vai, 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 maninha! Vai! Pode, maninha! Três! 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 Uou! Ele apareceu! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! É, sem você! Como vocês aprenderam a fazer essa super mágica sozinhos? Vocês são muito espertos, né? Papai! Que nervoso virás! Enquanto você foi pra Brasília conhecer novos olhos, novas garotas, mulheres e festas, nós ficamos aqui aprendendo as coisas! Uau, filho! Então quer dizer que essa uma semana minha fora foi uma semana excepcional de aprendizados a vocês! Hã? Não, filho! Muito a sua falta! Agora vai dar um jeito com esses fãs, esses roubou idiota aí! Bom, deixa eu conversar com esse Ranger branco... Oxe, calma, Ranger branco! Tá tudo bem! Vou conversar com o Ranger branco aqui, porque eu quero descobrir qual que é o plano secreto desses Power Rangers, né? Oi, Power Ranger! Você tá bem? Oi! Eu tô! Eu sou o líder dos Rangers! Eu não sou o Ranger, eu sou a Ranger, meu pronome! Oxe, então você é... Como é que eu posso dizer? Ela dela! Ah, pronome meu, Bri! Yes! Olha, eu tô acabando com o... Eu sou o Ranger verde! Ah, eu sou tão fofo! Não entenderam nada, né? Não, papai! Nem eu! Tá, vamos agora pegar o McQueen e ir atrás do líder dos Power Rangers pra detonar com ele de uma vez por todas antes que ele destrua a minha cidade! Isso, vamos jogar! Aqui, pronto! Vamos subir aqui pra gente ir pra um prédio pra jogar eles pro tubarão! Bora pro prédio! Yeah! Uhul! Vazil! Chegamos, criançada! Ó, a gente não subiu... A gente não subiu no topo do prédio, mas a gente tá com o Relâmpago McQueen bem aqui na minha frente e a gente vai encontrar o chefe dos Power Rangers, mas que eu encontro com ele aqui, ó! Papai, eu vou ficar chegando no carro! Pode! Pode, filho, só toma cuidado pra você não acabar voando quando o papai bater com o carro! Tá, papai, que tô vendo? Ó, o líder do Ranger! O Ranger vermelho! Ai, cuidado, filho! Não, o Ranger vermelho! Eu cheguei aqui pra fazer a corrida com o Aranha! Mas, peraí, você trouxe essa pestinha aqui! Eu não gosto de criar... Isso aqui não é... Não, não, mas respeito! Exato, mais respeito pela minha filha, tá bom? Olha, minha filha é muito amada e a gente fez ela planejada, ela não foi fruto de carnaval, tá? Essa ranhenta... Ah, ranhenta, ranhenta! Pega ele na boca! Olhou sem atravessar as ruas, momento educativo do vídeo, criançada! Todas as vezes que você atravessar a rua, olhe pro lado e pro outro, né, Power Ranger vermelho? É, com certeza, porque eu acabei atravessando e sorte que isso é um jogo, senão eu tinha... Aí, Lula, pra você que falou que videogame não é educativo, chupa que é de uva, filha da p... Vamos vencer! Ah, entra aí, filha! Vai eu, seu maninho e o Power Ranger vermelho, eu vou apostar com ele até a praia! Pra variar um pouco, né? Pra variar um pouco, vamos até a praia! Tu vai marcar? Eu não vou nem marcar, porque eu sei de coro onde que é! Cadê você? Cadê? Aí, pronto! Vamos lá, então! Três... Dois... Um... Vai! Cuidado, pinote! Quem vai na frente sempre se esgana! Ai, boa percepção de vida, seu infeliz, mas tu não tem nada do meu nitro aqui, ó! O que é que eu vou fazer pra chegar até a praia agora? Toma, trouxa! Yeah! Eu venci, seu otário! Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é nada mais nada menos do que mais uma vitória da Família Aranha! Yeah! Eu amo a minha família! Filha, filha, filha! O que é que ele tá fazendo? Não tô brincando! Ele entrou, entrou! Filha, vai atrás dele, filha! Vamos atrás dele, filha! Vamos atrás dele! Ai! Ai, não pode ser! Eu não posso... Vamos, 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 vamos! Vamos pegar ele! Volta aqui, Ranger! Volta aqui, Ranger! Cadê ele? Cadê? Não faço ideia! Ele deve ter feito parceria com os tubarões! Ele deve estar lá no... Cadê ele? Não podemos ter perdido ele, filha! Tem que ter uma ação! Ó, ele tá voando, filho! Ele tá voando ali em cima! Vou subir a escada, vou subir a escada! Vai, filha! Vai, 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 vai! Acelera, acelera! Ó, ele tá ali, ó! Tá ali, eu tô vendo ele! Ó, ele tá voando pra lá, filha! Ele tá aqui! Ó, ele tá aqui! Voltou pra rua, voltou pra rua! Vai, filha, vai, filha! Nossa, bandido! Volta aqui, seu bandido! Nunca! Nunca! Devolve! Ai! Seu safado! Eu vou ter uma! Ele é muito ruim de roda! Ai, droga, filha! Cuidado! Filha! Filha, começa a tacar bomba nele, filha! Tenta tacar bomba nele! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, ó! Conseguimos, filha! Agora... Ah, o seu... Ah, filha... Tá tudo bem, filho? Ai, não! Deixa eu dar uma... Poxa, que nojo, filho! Filha, ele fez uma trollagem com a gente! Trollagem! Esse tempo todo, era um boneco em cima do carro com minha voz! E agora eu apareci! Ah, lá, 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 lá! Ah, maninha, você pegou a gente! Que doido! Muito boa! Essa é a maior revelação da minha vida! Opa, vai! E agora a gente vai ter que se vingar! Com certeza! Ele fugiu! Ele estava bem aqui! Eu explodi ele e ele deve ter ido para cima do prédio mais alto da torre, mais alto do GTA! A gente vai precisar do helicóptero! A gente sobe lá em cima e derruba eles! Olha, eu fiquei sabendo pelo helicóptero aqui nesse set de filmagem aqui atrás, ó! Deixa eu ver! Aqui, ó! Vem aqui, vem aqui! Tá tudo sempre na nossa cara! Olha o alienígena! Tome o alienígena! Yes! Isso, pai! Vem cá, papai! O helicóptero tá bem aqui, ó! Deixa eu ver! Opa! Brotou! Olha, tá aqui! Perfeito, filho! Brotou, brotou! Brotou, pronto, papai! Então bora, criançada! Bora, papai! Mão na massa! Tome o manureque! Olha só a peta R quando entrar pra gente ter uma cena maneira e todo mundo ficar quieto, ó! Vai! Calma aí, calma aí! Chegamos, galera! Tá na hora da gente mandar a Ranger ir pra bola! Isso, papai! Eu agora sou malvado! Pega pra gente! Que? Você vai de uma vitória na família aranha! Mais uma aventura não, filho! Mais uma vitória! Obrigado, brotou! Eu não gostei! Eu acho muito! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho